Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 3 do 3, nossa sexta-feira, finalizamos nossa semana. A gente vai ver os pontos que funcionaram em relação à tendência dessa semana, que iniciou meio que no meio da semana, na quarta-feira, que foi dia 1º, e prospectar o cenário para a próxima semana, para a semana que vem. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com os senhores, e a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos. Bom, aqui vocês estão visualizando o gráfico no diário do DXY. Então, conforme eu falei para vocês, ele está segurando aqui na máxima de janeiro, e está fazendo uma acumulação nessa região. Então, pode ser que ele esteja fazendo uma movimentação para vir para cá, para a região de 50%, que é a faixa verde que eu tracei aqui. Mas tem muita água para rolar para o nosso day trade, que é o que a gente faz aqui nas análises. Então, vamos jogar aqui para o nosso H1. O que nós sabemos, neste momento, é que ele vem respeitando o preço da região e está segurando em cima da linha de tendência. O próximo ponto de parada dele pode ser aqui no 104, ou aqui, possivelmente, no 104, 400. Eu vou deixar até a marcação aqui para isso. Bom, logo, esse gráfico é o DXY, ele ajuda a carregar os outros pares de moedas, tanto que tem como moeda básica, como tem moeda cotação, os nossos pares. Então, o SDJPY, um par que possivelmente vai estar em queda, porque ele acompanha o dólar nesse sentido. Olha só, ele respeita a nossa região de topo, rompe a nossa linha de tendência de alta e está vindo buscar a mínima de março, que seria a abertura do mês de março, que é esse ponto aqui. No entanto, a região de 50% desse movimento de alta que ele fez, vindo daqui, que aqui é o ponto de suporte, 50% daria mais ou menos dentro dessa região aqui, tá? Vamos traçar aqui o fio para a gente ter essa região bem traçadinha, certinha. Olha lá, né? Mais ou menos essa região, vou atualizar esse preço para cá, deixando aqui o nosso caminho sendo traçado. E para quem for operar, aqui vai ser um bom ponto de compra, porque vai estar pegando a tendência aqui que ele vem fazendo já tem algum tempo. Então, desde fevereiro. E o chal, o SD, que é o nosso ouro, possivelmente vai estar chovendo. Então, ele passou a semana inteira em alta, ele está engasgando em cima dessa região aqui, que pode ser uma região de resistência. E se ele fechar o dia de hoje dentro desse limite aqui, a gente pode esperar aí para a semana que vem um movimento de queda para ele, tá? Se ele romper, a gente tem um algo mais acima, que é dentro dessas regiões aqui, que é dentro do preço do R$18,67. Eu vou deixar até marcado aqui para a gente. R$18,67 não, gente. R$18,64. Tá? Esse é o possível cenário que ele pode. Ele também tem um ponto de parada aqui no R$18,59, entendendo que isso aqui pode ser tudo uma região de resistência. Beleza? Então, é isso. O cenário está aí para hoje e, possivelmente, para segunda-feira, se ele não completar os movimentos para hoje. E na segunda-feira a gente tem nosso encontro e a gente volta a falar sobre isso. E espero que vocês estejam aproveitando, lucrando e seguindo o dólar. Beijo!